Ah, maninho, maninho! Olha só, caraca! Olha o tamanho daquele afogê! Maminha, eu quero, eu quero, eu quero comer! Deve ser muito gostoso! Deve ter muitas calorias e eu vou ficar bem curtinha! Mas, a gente tem que ter um... A gente tem que ir com muita calma! Porque eu acabei de atualizar o Windows desse trator e ele é o Windows 11 que tem... Com licença! Caraca, olha só, por isso que ele é todo lindão assim! Crível! Ele passa um ar de coisas novas! Ai, ai, Hulk chegar em sua casa com seu carro super novo! Yeah! Olha só, Hulk mora aqui, maninho! Por isso que aquele super hambúrguer está ali! Porque o Hulk é grandão e ele come coisas grandes, né? Ai, Hulk está em bulking! Hulk está comendo muito para ficar mais gordo! Para poder ficar muito gostosão! Para a mulher Hulk ficar elogiando o meu shape! Olha só, espera! O Hulk está ali! Eu acho que ele não vive uma vida minimalista! A casa dele é muito bonita! O que ele foi? No hambúrguer, no hambúrguer, no hambúrguer! Ele está comendo um hambúrguer, maninho! Ele está comendo para manter o shape porque ele gosta de ser a mulher Hulk no GL! Ah! 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 Eu acho que eu suspeito! Já sei o que Hulk vai fazer! Hulk vai vender a minha BMW verde! Para poder andar de Uber! Ah! Assim Hulk chegar na academia mais cedo! Ah! Ah! Ele acha que ele está vendendo pelos motivos errados! Se ele calcular o ardeio o carro dele, ele vai gastar menos mil reais! E vai rendendo o investimento 800 reais por mês! 1% ao mês! Ah! Por que será que ele está falando essas loucuras? Eu não estou entendendo nada! Nossa! Vamos subir lá com ele! Vamos! Sobe na moto! Sobe na moto! Sobe da moto! Isso não dá certo! Nossa! De quem é essa moto? Minha! Tira ele do meu bolso! Desce! Desce! Ele não pode ver a gente! Não pode ver! Yomi Yomi! Tive uma ideia! Quer ver maninha? Quer ver? Quer ver? Ele vai ficar estressado! O que seria isso? Pedra? Ah! Pega ele para longe! Tadinho é um macete! Esse cara é muito chato! Ah! Tadinho! O que é o bug dele? Pou que machucar! Eu quero experimentar! 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 Ah! 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 Ele não viu a gente! Ele não viu! Pou que ver moto! Mas que modo estar fazendo aqui na casa de Hulk? Ah! Maninha! 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 Desce aqui perto do carro verde dele! Vamos! Vamos entrar dentro do carro dele! Vamos! Tomara que ele não veja a gente! Entra! 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 Ah! Eu subi! Alguém estará invadindo minha casa! Ah! Eu vou entrar! Ele não pode me ver! Eu vou entrar! Sai! Sai maninho! Sai! Eu vou entrar aqui! Ele não vai me ver! Deixa eu ver meu carro se está tudo bem! Vou tirar uma foto dele para postar na ONX de vender esse carro! Hahaha! Nossa! Uau! Que carro bonito! Ainda bem que ele não pode entrar aqui dentro! Se esse carro explodir eu vou ficar muito triste! Agora a Hulk vai fazer pré-treino! Hã? Carro explodir! Já sei! O Maninha não gostaria! Eu poderia explodir o carro dele, né? Isso seria uma traquinagem muito das pesadas! Espero que eu já saio! Eu só estou vendo aqui o acelerador do carro dele que ele comprou uma! Então tá bom! Vamos explodir o carro do Hulk! Ele vai ficar muito sacado! Ah! Você está deixando o carro! Ah! Cuidado! Cuidado! Ah! 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 aboard minha he He establish! Uh! Ah! Ah! O que você fez com meu carro? Volta aqui tem majodρά! Foi minha irmã! Foi minha irmã! Ah! Ah! Não fui eu não, não fui eu! Ah, teus pastinhas! Hulk odia a criança! Ah! Ah! Toma! Hulk! Olha só, você não faz odiar criança! Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? A Chihuk me adora! Eu queria te dar aquele presente que tá perto do seu carro! Ah, obrigado, bebê aranha! É claro que eu te perdoo! Ah! Fale aí! Hulk! Não conseguiu! Já se fez! Ah! Eu vou te pegar, champi-ralho! Ah! Ah! Pega ele! Eu vou te pegar ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Falta aqui, bebê aranha! Cadê você, bebê aranha? Cadê você, bebê aranha? Cadê você, babão? Ih, que coisa, hein? Ah! 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 Eu vou numa perseguição de carro contra vocês dois! Ah! Ah! Não! Não seja sozinho� ou é minha irmã! Ah! Ah! Não! 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 Eu vou demorar vocês! Eu vou esmagar! Vem, vem, vem! Agora! Vai destruir meu agora! Levanta! Levanta! Vamos correr! Toma! Eu vou invagar todo mundo! Corre! 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 Hulk! 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 Olha só! Eu tenho uma proposta para você! Olha a proposta! Ele correu! Ele correu! Olha só! Se você perdoar o meu irmãozinho! Ah! Fala garota! Olha só! Se você perdoar o meu irmãozinho! Eu consigo arrumar Hulk para você! Mas ela é minha esposa já! Não é! Eu tô beijando meu pai! Ah! O que? Ah! Eu não tô aqui! Esse Hulk! Esse Hulk tá namorando o nosso pai, o Homem-Araia! Olha só! Eu tenho um negócio muito assustado com o meu irmãozinho porque ele te estressou muito e você tá até com o seu remédio de raiva! Mas se você me perdoar ele a gente poderia arrumar esse Hulk para você! Eu não quero mais essa... Ela traiu! Ela me traiu com o Homem-Aranha! Eu não... Eu vou... Eu não quero mais saber da vida! Não! Não! A gente tava só traindo você! Corre, mas nenhum não é verdade! Jesus Cristo! Por favor, Jesus! Jesus traz pra mim uma mulher que me ame! Ele vai trezer em você! Ele vai trezer em você porque eu sou da igreja! Então eu vou te dar uma mulher que te ama! Jesus... Yes! Obrigado, Ladybug! Yeah! Subscrap! Uhu!